Sejam todos bem-vindos a esse canal lindo e maravilhoso aqui, quem vos fala, negritinho mais lindo da Europa. Pessoal, não reparem o vento, tô aqui na praia de Carcavelos. Cara, a praia tá bem movimentada hoje, tô aqui com os amigos, curtindo esse domingão. Eu vou filmar um bocadinho pra vocês. Acompanha aí e vamos que vamos. Esse domingo eu tô na rua desde cedo, já corri, já fiz caminhada, já almocei com os amigos e agora a gente tá aqui na praia de Carcavelos. Gente, esse nevoeiro aqui agora ele tá indo um bocadinho embora. E o solzinho tá ali no fundo tentando aparecer. Mas cara, hoje mais cedo isso daqui parecia que a gente tava no céu. Pelo tanto de nevoeiro que tava. E cara, aqui tá bem da hora. Tem algumas pessoas soltando um tipo de papagaio aqui, né? Que tá sendo bem legal, já tinha outros aí que baixou agora e tal. E cara, baixo saiu no solzinho e o clima ia esquentar um bocadinho. Que o pessoal vem pra praia curtir. Olha como é que tá o dia hoje, top. Tá top demais. Se não fosse esse nevoeiro, tá mais lindo ainda. Tá os amigos aqui agora, ó. Jogando um beat tênis, né? Um beat tênis. Eu perdi isso aí, agora. Pra gravar esse conteúdo pra vocês aqui. Mas só que tem uma galerinha massa aí, ó. Alguns amigos. O Jumau já conheceu há muito tempo. Esse daqui é o de Boné Branco. E tem uma galerinha que eu conheci hoje. Já tava precisando a conhecer gente nova. Uma galera massa. Então eu conheci uma galerinha muito boa aqui hoje. Que são amigos do Jumau. E agora meus amigos também, né? E, cara, olha só como que tem muita gente na praia. Muita gente na praia. E lá em cima no calçadão também, olha só. O pessoal vem fazer a caminhada. Aqui em cima tem vários restaurantes, né? Então o pessoal vem pra cá. Fazer sua caminhada. Almoçar com a família. Entendeu? Encontrar os amigos é bem da hora. E, cara, o que mais impressionante são as pessoas. Olha, tem uma menina de biquíni aqui na frente. E tá frio, pessoal. Tá frio. Ainda tem uns ou outros, assim, de biquíni que entra nessa água gelada que tá hoje. Na moral, a água muito gelada ainda tem pessoas que tem coragem de entrar. Cara, é uma loucura. É literalmente uma loucura. E o mar hoje... Olha como que tá agitado, cara. Tá muito agitado. Tem um outro lugar aqui em Portugal que se chama Pemis que tá rolando um campeonato de surf, né? E, cara, olha só. Como que a água tá agitada hoje. Mas eu queria mostrar pra vocês um bocadinho desse dia de lazer aqui, né? Que é... Pronto, lazer. Ele faz parte do processo. Olha aquela pipa ali. Aquele coisa ali. Tá meio que doido, né? E eu vou ver se... Olha os cachorros correndo. E vou ver se eu consigo comprar uma pipa no Brasil pra soltar pipa aqui em Portugal. Tem um rapaz que eu fiquei sabendo que ele... Olha o cachorro bonitinho. Tem um cara aqui que eu fiquei sabendo que ele... que ele vende, né? Linha, pipa, essas coisas. Vou tentar achar ele no Instagram. Vou comprar pra trazer pra cá. o dia que estiver tranquilo assim. Pra gente poder... A gente poder... Soltar uma pipa aqui, cara. Curtir bastante. Vamos filmar um bocadinho o pessoal jogando ali, ó. Que é a mãe e o pai do Gilmar. Os homens contra as meninas. Olha só. Vamos ver. Tem que validar isso daí. Gilmar, quem tá ganhando, Gilmar? Oi? Você tá me tomando a surra, né? Como de costume. Olha aí que da hora. Momento de lazer. Trabalhar é muito importante. Trabalhar demais. Fazer grana. Chegar aos objetivos. Mas o momento de lazer também é de extrema importância. Tem muita gente que vem pra cá pra fora agora, né? E na minha altura também, lógico. Isso aqui é trabalhar, 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 trabalhar igual louco. E não tira o momento de lazer. Pra você recarregar as energias. Isso é de extrema importância. E hoje, resolvi... Resolvi... Vim pra cá com os amigos, fazer a caminhada, curtir um bocado. Tá? E relaxar. Recarregar as energias que amanhã é segunda-feira e o ritmo não para. Vamos que vamos, né? E é isso. Pessoal, essa praia aqui no verão... Cara, aqui fica lotado. Muito, muito cheio mesmo. Muitos brasileiros gostam de vir pra cá, né? Porque tem um comboio que fica aqui atrás. E aqui tem um estacionamento grande também que é gratuito. Então, o pessoal vem pra cá. Pra lá é a Cascais, né? E outras praias que tem pra ali até chegar é a Cascais. Mas aqui fica bem no meio. E lá pra frente é Lisboa. Que agora não vai dar pra ver muito por conta do nevoeiro que tá ali. Mas dá pra ver bastante coisa lá pra frente. Essa zona aqui é muito, muito da hora. quando eu posso eu vim pra cá fazer minha caminhada aqui nesse esse paredão que tem aqui nessa calçadona grandona que tem aqui. Ela pega até lá embaixo e vai até lá embaixo na Praia da Torre. Então é bem top aqui, entendeu? Gosto demais dessa zona aqui. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo simples, rápido pra mostrar pra vocês nosso momento de lazer. E falar pra vocês que é o seguinte, você que tá vindo pra Portugal agora, cara, aproveita bastante pra fazer dinheiro, fazer seu trabalho, né? Conquistar as suas coisas. Mas, no momento que você puder, tira um momento também pra você curtir os seus amigos, você fazer novas amizades igual eu tô fazendo hoje. Tá ligado? Eu acho que é de extrema importância isso na nossa vida, você conhecer pessoas boas. O Gilmar já conheceu há muito tempo ele que é a esposa dele, o pai dele com a mãe, né? Já conheceu há muito tempo e hoje ele me apresentou outras pessoas. Então, a nossa vida começa a andar aqui, você começa a se familiarizar, né? Com o ambiente, com o local e tal, quando você tem um ciclo de amizade bom. Beleza? E atenção, amizade não se perde, não fica ali encher no saco das pessoas. Essas amizades acontecem no natural, né? Manda uma mensagem pra um, uma mensagem pra outro, como youtuber, que você admira, marca com a pessoa, né? Ah, eu quero trocar uma ideia contigo, vamos trocar uma ideia, eu quero fazer umas amizades, né? Ou com alguma pessoa que já está aqui, você não tem tanto relacionamento próximo assim, mas tem que entrar em contato com essas pessoas, tá próximo, e você automaticamente vai criando o seu ciclo de amizade ali, né? E já já você tá imerso, né? Na cultura, na sociedade, igual aqui, tem brasileiro e tem português aqui também, né? Então, devagarzinho, você vai se familiarizando, vai montando o seu ciclo de amizade ali, pra você se dar bem aqui no país. Espero que você tenha curtido, tenha gostado desse vídeo, e até a próxima. Tamo junto, grande abraço. tchau, tchau. Tchau,